Deixa eu chamar a Vivian Dias aqui, um homem de 25 anos, de manhã a sul, ele foi vítima de assalto no distrito industrial de Juiz de Fora, né? Relógio, cordão, par de tênis, 300 reais e alguns cartões de banco foram levados por três criminosos. A Vivian vai contar sobre isso aqui, né Vivian, por favor. É, Nico, tudo começou com o encontro amoroso, né? Olha só, é bem comum a gente ver, por exemplo, nas capitais, as pessoas marcando encontros através de aplicativos, né, de relacionamento e nem sempre isso dá certo, né? Muitas vezes isso acaba em morte. Então a gente pode dizer que esse rapaz de manhã a sul teve um pouco de sorte porque ele teve apenas os bens materiais levados pelos criminosos. Olha só, em conversa com a polícia, esse homem, né, de 25 anos, contou que marcou o encontro com uma mulher em Juiz de Fora. Então ele saiu de manhã a sul e foi até Juiz de Fora. Ele andou aí aproximadamente 300 quilômetros, né, andou bastante. Chegando no local combinado, ele foi surpreendido por três homens que estavam dentro de um carro. Dois deles estavam armados. Eles desceram, anunciaram o assalto, deram até uma coronhada na vítima e fugiram levando o carro da vítima, cordões, relógio, um par de tênis, 300 reais e alguns cartões do banco. Agora a polícia, né, faz buscas para identificar quem são esses três suspeitos, né? E fica aí um alerta, né, para esse tipo de marca, encontro, né, de tipo de relacionamento. É bom ficar atento e tomar bastante cuidado que é bem perigoso, né, Nico? Volto com você. É, e a pessoa vai marcando esses trens aí através de aplicativo, não sabe quem é que está do outro lado, né, Vivi? Ah, vem aqui me visitar, fulano, eu vou te dar isso aqui, loto. Nossa, vai ser uma maravilha o nosso fim de semana. A pessoa vai, chega lá, se lasca, né? É, infelizmente. Obrigada, Vivian Dias, daqui a pouquinho ela está de volta.